Evangelho Evangelho Porque o espírita carversista fez o Evangelho segundo o Espiritismo Então eles chamam a Bíblia de Evangelho E se você vai estudar como espírita, você pode falar assim Nós vamos hoje estudar o Evangelho E pra começar vamos fazer uma oração Querido Deus, Pai das Luzes Que o seu Espírito nos ilumine Olha a linguagem, tá entendendo? Em vez de eu falar Espírito Santo, eu falo só Espírito Nos ilumine, Luz E que o nosso caminho seja iluminado por Ti E que um dia possamos estar num lugar maravilhoso Mas não fala não, só lugar maravilhoso É interessante isso que eu tô fazendo Pensa que não, é assim que você vai A pessoa se familiariza, entendeu? Se chegar um pessoal aqui de fora E chegar pra você e falar Feliz Sábado Você não vai pensar o quê? É Adventista E às vezes não é E às vezes não é Mas o cara sabe que você fala Feliz Sábado Ele já tem que falar Feliz Sábado Olha, um dia entrou um camarada na escolinha das crianças E não era da igreja E deu quase que dá um pepino Ele chegou e falou Feliz Sábado Feliz Sábado E onde que é a escolinha das crianças? É ali Posso ir lá? Pode E o cara chega e fala Feliz Sábado Todo mundo já acha que é Adventista Ó Esse aqui é bom desse Tem que tomar cuidado Então essa linguagem às vezes abre porta A gente vai entrando, entrando E de repente tem alguém de fora Por aí causando um certo pavor Tem que tomar cuidado Então essa questão da linguagem é importante Agora escute uma coisa Pastor, eu estou partindo de uma visão Você está entendendo? Mas eu quero chegar a um outro ponto Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte Depois dessa semana que vai terminar amanhã Quando vai ser nosso próximo encontro? Julho Não 6 de fevereiro 8 de fevereiro Vamos lá, de novo Não, tudo bem Tudo certo Não, veja Nós estamos num processo de evangelismo Depois desse fim, desse semana Quando termina amanhã Qual o nosso próximo encontro? 8 de fevereiro Exatamente Primeira quarta-feira do mês Certo? Primeira quarta-feira Como é que você vai ter a prudência Estou usando o texto bíblico Qual é a prudência A sabedoria Para convidar os seus amigos Os seus familiares Para a classe bíblica Como é que você vai convidar? Você vai chegar assim E falar assim Quero te convidar Para uma classe bíblica Que vai durar 4 meses Não Não, 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 não Não fale isso Se fala Não vai O cara fala Quanto? 4 meses? Não Para mim é demais Sabe como é que você fala? Você fala assim Eu quero fazer um convite para você Eu quero que você assista comigo Ó Comigo É seu amigo É seu parente Quero que você assista comigo Uma reunião De estudos do apocalipse Uma reunião Que dia que é? Quarta-feira Dia tal de fevereiro Convida só para um dia Só para aquela quarta-feira Não Eu quero que ela venha na quarta Se ela for na quarta Ela não falha mais Amém Amém Esse é o esquema Porque se você convidou Para 3, 4 meses A pessoa se assusta Ou ele vai querer ir na rua Não, depois Aí ele fala Ah, 4 meses Então eu vou só ir no ar Ou se falar Toda quarta-feira também Assusta As pessoas não assustam Toda quarta-feira Você fala Gente, desse dia de hoje Não pode ficar matando Tanta coisa assim Então veja Pessoal Nós temos que fazer o seguinte Convidar para Primeira quarta-feira E você fala assim Eu falei a primeira quarta-feira No sentido de que vai ser a primeira reunião Primeira reunião Da nossa classe bíblica Que vai ser Na primeira Na segunda quarta-feira Do mês de fevereiro Muito obrigado Dia? 8 É isso aí Então você viu Como a comunicação é importante A comunicação às vezes Assim que tem um sentido Duplo Já pode criar um problema Então você convida Para a primeira reunião Quando vai ser? Quarta-feira Dia tal Que horas? 8 da noite Para quanto? É de graça É assim que tem que falar Bem claro Não fala assim É franca É franca É de graça Foi Ok Pode falar Foi Numa abordagem Numa abordagem assim Às vezes não é fácil Você definir a crença Nas pessoas Mas se você está familiarizado Com o mundo evangélico Com o mundo cristão Eu por exemplo Estou familiarizado Quando eu ouço a pessoa falar Eu consigo Já saber qual que é a linha dela Mas nem todo mundo Isso é só com o tempo Não tem uma regrinha assim Depende se é um amigo Se é uma pessoa Próxima de você Não ofende não Se é uma pessoa Que você nunca viu Pode causar Uma certa barreira Mas por exemplo Se o camarada Chega para você E fala assim A paz do Senhor É pentecostal Se fala a paz de Deus Congregação do Estado do Brasil Se fala a paz de Cristo É inconfundo Porque a paz de Cristo Fala os católicos carismáticos Fala também as comunidades Como essa da linha Barros Essas comunidades Do Rio de Janeiro Essas comunidades Eles falam a paz de Cristo Se fala a graça e paz Também impanem tudo Graça e paz O mundo fala Então em geral Quem fala paz Graça e paz A paz do Senhor É o mundo evangélico Você talvez não consiga Referir qual a igreja dele Mas você vai saber Que é uma pessoa Evangélica Pentecostal Mas a paz do Senhor Aquela paz do Senhor É Não é só a Assembleia não É o mundo pentecostal A Assembleia que é a maior Não é a mais forte Mas aí sim Mas é É o mundo Assembleia Mas é o mundo pentecostal Em geral A paz do Senhor A paz do Senhor A paz de Cristo A paz de Cristo Fala o mundo Católico carismático Várias igrejas Agora a paz de Deus Só fala a congregação O mundo pentecostal O mundo pentecostal A paz de Cristo A paz do Senhor